Correio da Dona Coruja Vai, 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 Lula, tudo pronto por aqui? Dona Coruja, sim, tá voando carta, é chuva de carta! Uau, que beleza! Gente, e tanta carta legal chegando, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Deixa eu ver essa carta aqui, olha. Esta que mandou foi Jonathan Amorim dos Santos, que tem 10 anos e é de Cubatão, em São Paulo. Que beleza! Você mesmo, Jonathan! Que beleza! Um beijo pra você e pra todo mundo de Cubatão e da Baixada Santista. O Jonathan diz assim, Oi, pessoal da cultura! Tenho 10 anos e moro em Cubatão, no litoral de São Paulo. Meu nome é Jonathan e o meu personagem favorito é o Ludovico. É você, Ludo! E tem mais, e também o Osório. Meu sobrinho querido. E a minha mãe gosta da Doroteia. Pá, 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 pá! Beijo pra sua mãe também. Eu assisto muito vocês. Gosto de jogar bola, ler gibi, livro. Tanta coisa legal, hein, Jonathan? E ele também gosta de desenhar pelo jeito, porque olha a habilidade dele. Olha que desenho animado, cheio de cores e movimento. Tantanara! Legal, né? Tem mais, tem mais. Peraí, peraí que eu vou mostrar. Eu vou mostrar. O Jonathan também fez este aqui. Sou eu e a minha máquina de ideias geniais. Você viu? Pois é, então, olha esse desenho aqui. Oh, que lindo! Muito lindo, Ludo! Também adorei, Ofelio. E eu vou ler, posso ler mais uma? Vai, 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 dá tempo, dá tempo. Tá bom, então, olha só, eu vou ler essa aqui, ó. Essa aqui que chegou. Ah, essa é da Manuela Cordeiro de Moura, que tem cinco anos e é de Cajamar, em São Paulo. Você mesma, Manuela! Ela diz assim, oi pessoal do Quintal, meu nome é Manuela, tenho cinco aninhos, gosto muito de vocês e assisto o programa desde bebezinha. Puxa, como o tempo passa. Menina, como você cresceu? Por favor, manda um beijo para mim, é pra já. Beijo, Manuela! Beijo, você viu? Ofélio, manda um beijo pra você também. E olha, Ofélio, a carta dela veio assim, ó, num coração enorme. Ai, que amor! Lindo! E olha esse desenho aqui. Você vai adorar, Ofélio. Estão você, Ofélio, a Manu no meio e a Doroteia. Olha aqui, olha aqui, olha só, olha que lindo! Ela desenha muito bem! Demais, não é? Adorei os meus lacinhos. Muito obrigado a todos vocês que mandaram cartas e eu tô esperando a sua também. Manda! Manda sim, né? Você traz, Dona Coruja? Então, até já. Dito, corta a luz do... Valeu, valeu, valeu! Valeu, gente, vai!